...esse discurso, né, para lembrar também o lado da família, a responsabilidade dela. Porém, é importante isso que o vereador João falou, justamente, esse levantamento, que foi dito, que foi feito, não foi porque foi voltado atrás com oito creches. Então, o comércio do Brusque é um comércio um pouco mais estendido. E como a gente pesquisou esse assunto de autenticidade, a gente percebeu que não dá para fazer um padrão como se queria fazer aqui em Brusque. Realmente, essas necessidades da família, o que a gente ainda continua solicitando, foi coloculado no time de ontem, a comissão desses pais que estiveram aqui na Câmara quer uma conversa com o secretário.